E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês tortija, uma comida espanhola. Eu falo tortija, eu paro espanhol e falo uma tortija. Você fala como você quiser, tanto faz. Então deixa de preguiça e vai cozinhar. É o Fernandão no fogão. Vocês estão pensando, o Fernandão também corta a cebola. Eu começo fritando a cebola. Eu já frito na frigideira que eu vou usar pra fazer a tortija, ok? Já fica aqui de gostinho, certo? Ah é, a gente vai fazer a tortija aí, né? Isso. Olha, é bastante cebola. É, atenção, no azeite. A comida espanhola é feita com azeite. Não adianta inventar de colocar óleo que não vai ficar bom. E é bastante cebola mesmo? Bastante porque a tortija vai ficar bem alta desse tamanho. E a cebola fica com gosto de azeite, você nem vai perceber a cebola, é só o sabor. Você frita ela até a murchar, fica transparente, tá? Uma douradinha assim já tá bom. Marcelo, esse aqui é o ponto que eu quero que fique a cebola. Aqui eu quero não, aqui eu deixo a cebola, tá vendo? Sim. Tá bom o cheiro, hein? Tá ótimo. É o azeite. Tá transparente a cebola. Isso. Começou a dar douradinha assim, tá vendo? Aham. Já era. Já era. Desliga o fogo, reserva. Agora eu vou descascar a batata, tá? E tem um segredinho muito bom aqui pra contar pra vocês. Ah. Ó, ó, se liga. Porque tem um descascador aí, se você quiser facilitar. Ó. Olha, mas ele sabe. Quer que eu use o descascador? Você que sabe. Se você achar mais fácil. Ah. Mas você tá indo muito bem assim. Bem rápido, ó. Tem gente, você pode usar aquele laminador, eu não sei o nome daquilo lá. A batata vai ficar bem fina, certo? Deixa eu cortar aqui. Como se fosse do laminador. Ah, o laminador deixa assim. Isso. Eu vou cortar vários tipos que eu quero fazer aqui. Certo. Laminador. Se você cortar no laminador, vai ser mais fino que isso. Então, na hora que você fritar, vão ficar todas assim. Elas vão se agrupar. Certo. A tortilha não vai ficar tão alta. Não vai ter espaço no meio pra entrar o ovo nem o tempero da cebola. Beleza? Entendeu? Beleza. Entendeu? Preça atenção. Tô falando pra quê? Eu vou cortar. Você pode cortar ela então um pouco mais grossa assim, ó. Tá vendo? Certo. E vai ficar uma tortilha legal. Ou se você quiser ela um pouco mais alta, você corta assim. Põe na palma da mão. Não precisa ser uniforme, tá vendo? Porque a hora que você colocar na frigideira, elas vão ficar assim, ó. Vão ficar mais alta. Deu pra perceber? Ah, elas estão irregulares. Elas vão ficar mais altinhas. Então você não precisa cortar laminas certas, redondinhas, né? Eu acho legal cortar ou assim grossinha. E se você quiser cortar assim também, problema seu. Faz como você quiser, que eu vou cortar mais grossa. Aí você vem vindo aqui, ó. Ah, entendi. Tá fazendo o que aí, pai? Fritando as batatas. No azeite. Mas como a panela é alta e tem muita batata, se você colocar só azeite, vai ser muito azeite. Você dá uma alongadinha com um pouco de óleo, de boa qualidade, beleza? E aí você frita as batatas. É tipo batata frita, então. Ah, só que não, né? Não, não é. Não, não é. Deu uma murchadinha, deu uma amolecida, pequena douradinha e você já reserva. Ah, não chega a fritar e ficar crocante? Não. Não. Só que ela fica macia. O que que é isso aqui? Reserva. Aí você passa um salzinho nelas. Não muito, né? Porque você vai passar em todas. O cheiro está maravilhoso. O cheiro tá da Espanha, né? É, sim. Esse é o cheiro da Espanha. Quando você anda pelas ruas da Espanha, tem esse cheiro. Porque eles não usam óleo, eles usam azeite pra tudo. Entendi. Você vai falar, nossa, que delícia é o azeite. Maravilhoso. Já fritei todas as batatas, estão aqui. Essa aqui é aquela cebola que eu reservei, que eu fritei no azeite. Agora eu vou misturar na batata. Isso aqui é melhor. É, menos barulho. Menos barulho e não quero desperdiçar uma. Uma cebola sequer. Não. Aí você mistura aqui, muito bem. Aqui eu tenho o ovo batido, um pouco de sal. Salzinho pra dar um sabor. Agora você pega essa batata maravilhosa. Coloca na frigideira que você vai fazer a tortija. No caso aqui, eu tenho essa que é de duas partes, tá vendo? Chama omeletera. Omeleteira, você pá e vira. Se não tiver, você vai ter que usar o prato pra virar a tortija. Aí já é o problema seu. É. Mas você comprou onde essa omeleteira? Mercado? Cara, ontem eu vi no Extra, tem. Comprei nessas casas que vendem gás, suasqueira. Entendi. Mas no Extra você acha. Porque isso aí vocês vão entender, é mais fácil ter isso. Bem mais fácil. É. Aí você coloca a batata aqui primeiro. Aí você coloca a sua frigideirinha no fogo. Tcharam! Ligou. Dá uma esquentadinha nela. Porque aqui você vai jogar o ovo batido. Tem gente que faz diferente disso. Eu faço assim e sempre deu certo. Tá. Ah, uma coisa. Fogo baixo. Médio pra baixo. Pera aí. Agora eu vou pegar o ovo e você joga aqui. Uau! Olha que facilidade. Mais uma ajeitadinha assim. Só isso. Só isso. Espalhadinha. A tortilha, ela só vai isso. Só. A pessoa pode colocar se ela quiser incrementar com alguma coisa. Pode, mas já fica uma tortilha brasileira. Brasileira. Presunto, queijo, fica brasileiro, mineiro. Isso. Aí já não dá. Espalhou bem o ovo. Agora você vem com a sua outra metade que tá com o azeite maravilhoso da cebola frita. Sim. E tampa aqui. Certo. Caso a pessoa não tenha isso, ela vai ter que tampar com uma tampa mesmo. Isso. Você tampando bem, ela cresce. Entendi. Se você não tampar, ela não vai crescer. Daqui a pouco você dá uma olhadinha por baixo, se tá dourando. Começou a dar uma douradinha, você dá uma virada e você vai acompanhando. Passou um tempinho e você começou a sentir um cheirinho já de tortilha, de ovo frito. Você tem que virar. Tem que dar uma olhadinha. Pra não queimar. Eu já olhei como tá ficando bonito. Uau. Então você tampa ou você coloca o prato, né? Certo. E você faz isso. Vai fazer a sujeirinha. Nossa. Aí você dá uma arrumadinha. Que linda. Fecha de novo. Em fogo baixo. Deixa eu cozinhar mais um pouco aí. Deixa aí. Valeu. Pessoal, olha isso. Olha que lindo que ficou. No. E aí? No. Nossa. Que lindeza. E o cheiro? O cheiro. Tá maravilhoso. Parece que eu tô num bar da Espanha. Nossa, tá lindo isso. Então agora... Bom, agora eu vou passar pro prato. Tá. Certo? Certo. Então eu quero que esse lado fique pra cima. Eu faço assim. Aham. Agora eu quero ver. Você pega o prato. Coloca aqui. Eu quero ver. E... Vira. Aham. Uhul. Yes. Cara, fala sério. Olha isso. Não, você tem que ser sincera. Você gostou? Eu achei uma obra de arte. Do Fernando. Essa é a palavra. Ah, é. Então agora a gente vai encher a pança. Comer muito. Muito sabor. Espanha. Vamos ver se ficou boa, né? Claro que ficou. Eu quero ver. Tá louca? Tá bem crocante parece, hein? Tá bem altinha. Tá altinha, ó. Tô salivando aqui. E eu então? Olha. Olha que linda. A fumaça. A fumaça. Que legal. O segredo é você não deixar passar do ponto, torrar assim, tipo aquele omelete frito, porque aí ela fica muito seca. Sim. Entendeu? É só ficar firme e tá pronto. Isso. O ovo ficou firme e você tira porque, ó, olha o sabor. Olha o cheiro, o sabor que vem. Uhum. Vocês sabem que eu sou sincero, né? Se ficar boa, vou encher mesmo a pança. Tá boa? Vai. Melhor que eu já fiz. Melhor que você já fez? Foi a melhor. Não. Verdade. Eu quero ver. Se fosse ruim, eu falava. É. Ficou melhor. Então, agora eu tenho que falar as coisas que um youtuber fala. Ah. Vamos lá. Meu Deus. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Me segue nas redes sociais. Segue a Mapares também. Olha, falou até do meu. Lógico. Dá um like. Dá like. É. Manda mensagem do que vocês querem que eu faça. Mensagem. Mensagem. Mensa. Fogo. Não. Não vai por isso, hein? Manda mensagem. Se vocês gostaram, manda direct falando o que vocês querem. É, comenta aí. Se vocês gostaram, comenta no vídeo dizendo o que vocês querem que eu grave. Isso aí. Nada de coisa difícil. Gourmet, beleza? Coisa fácil. Valeu. Até o próximo. Valeu. Até o próximo vídeo. Chega, Marcela. Nossa. Quero comer.